maladito ó o eu play jogou muito mano por isso que o nome do cara é o play né velho o cara faz as play mano toma toma calma calma ó ó ó ui não não e aí ae 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 é claro tá do direito dele muita gente deve fazer isso jogando pelo pc eu não ouço por causa dos vídeos que eu tenho que gravar e vocês sabem que o youtube é meio chato com isso né na verdade até tweet é mas ao vivo você pode ouvir mas depois você acaba tendo que mutar o áudio para manter né ou excluir a stream enfim é então enquanto que a pele estiver jogando aí mano a gente vai ter que ir falando aqui tá e falando aqui maneiro ó já achou aqui partida então vambora eu vou liberar o som também aqui do do meu jogo pra ficar maneiro né pra ficar maneirinho certo e aí a gente dá aquela mutada aqui pra eu posso até deixar live do capelas mutada né mano que mutado assim não é muito bom que a roxinha ela não dá a devida audiência digamos assim vamos pegar começar com gancho tá ela não dá devida audiência é então vou deixar aqui ó 2% né que aí ela conta como se não como se não tivesse mutado e acho que não vai dar pra ouvir nada né esse 2% e aí a gente vai vendo mano capelas aqui mano mano play o player da roxinha é pesado viu rapaziada preciso de internet boa e ainda assim as vezes trava né mano hoje em dia eu só assisto a live do capelas mesmo na roxinha porque outras lives cara eu vou clicar ó por exemplo vocês aí estão assistindo o vídeo no youtube o vídeo passa aí 5 segundos você pode pular as vezes você não pode pular mas quando você não pode pular o vídeo tem o que galera é 10 segundos no máximo cara aqui na roxinha passa uns ad mano de mano eu não tô zoando tá de tipo assim 3 minutos e meio tipo passa vários ad em sequência né cara tipo loucura e vambora mano para essa partida aqui capelete mais uma vez aí fazendo companhia pra gente na live vizinha dele tá vamos lá galera ok já pegamos aqui o que é importante nossa tomei ali pô que pô galera que pena viu que eu tomei mano não queria ter tomado essa essa bombinha pessoal não bem sincero joguei mal ali né empurrei meu time inteiro da ult do donkas mas faz parte né mano faz parte a gente pegou um pontinho então a gente pode voltar aqui e já pegar o segundo aqui é coisa boa rapaziada ó beleza totalmente obliterado né pessoal totalmente obliterado nossa nossa aí aí foi aí foi um negócio maneiro viu rapaziada não queria falar nada não mas que partida maneira mano que partida maneira velho mais vinte e dois aí platininha dois é estranho né ver essa quantidade de gema tão alta ó o capelas ganhou também hein o mano capelas aí rapaziada ganhou tem um comentário ali capas insano na roda jack t é doideira mano doideira demais o capela joga pelo controle né velho no pc eu joguei também durante um bom tempo no controle galera nem lembro porque que eu parei exatamente mano acho que foi por causa do usb do meu pc que ele só tem quatro usb minha placa mãe e daí eu to usando uma pro webcam uma pro microfone uma pro teclado e uma pro mouse né aí não dá depois quando eu pegar as de hoje em dia eu acho que todas tem seis né então fica uma coisa mais mais legal mano enfim dá pra dá pra pôr aí a do controle e ainda alguma outra coisa eu comprei um fone de ouvido mano é novo né porque esse meu tá tudo despedaçado é o capelas lá e eu vou pegar a octavia mano tá muito boa o octavia enfim eu comprei um fone de ouvido né como tava falando e esse fone de ouvido ele é usb esse daqui tá tipo assim mano ele até funciona ainda mas ele já tá tudo quebrado aqui tá tudo descascado e aqui tá quebrada essa haste né toda hora tem que ficar encaixando enfim aí eu peguei esse com usb muito bom né e aí mais uma coisa que eu vou ter que mais uma entrada que eu vou ter que pegar né aí eu ia até pegar um position 5 no final do ano tava juntando grana mas eu vou deixar pra dar upgrade no meu PC mano e deixo o Playstation 5 pra posterior né o mais importante é o PC porque é onde eu gravo os vídeos é onde eu faço live né é onde todos os meus projetos aí do YouTube estão então o Playstation 5 tipo eu queria jogar o Homem-Aranha né o Miles Morales queria fazer umas brincadeiras assim maneira mas dá pra dá pra fazer posteriormente né não precisa ser agora exatamente tipo nossa capelas que botada foi essa aí meu amigo rapaz nossa mano a gancho tava bem fora do domínio né cara bem fora mano bem triste né pessoal é o a o a a roda cara essa roda aqui nossa mano é tomei Eu derrotei meu próprio amiguinho? Não, né? Não foi a pata. Boa. Não me bate isso, garota. Beleza, o cara vai entrar ali. Pegamos o terceiro ponto, o que a gente precisa fazer no final da partida ali. Ah, mano. Dá pra ter ganho essa, hein? Deixa eu ver se o Mano Capelas ficou feliz. O Mano Capelas, ele tava, ele tava, foi, não feliz, ele tava, foi, aliviado, mano. Essa aqui foi bem triste, hein, galera? Dá pra ter ganhado, mano. Mas fico feliz aí que o Mano Capelas tenha ganho também, de qualquer maneira. Vamos pra próxima partida aqui, hein? Ó, que é isso, Capelas? Rapaz, ó, tá suviando aí, tirando uma ondinha, né? Esperto, Mano Capelas, ó. Como ele vai ali com quem não quer nada, né? Ele tava ouro, pegou platina agora ou não? Não dá nem pra ver ali, né, mano? Eles tiraram. O Mano Capelas tá no nível 133. Meu amigo, o Mano Capelas joga muito, galera. 133 é muito insano, mano. Que que é isso, velho? Rapaz. Deixa eu ver aqui. Hum, de novo. Cara, eu vou de Maia porque a galera tá mais ofensiva, né? Um Javi, uma Rapunzel. Vou de Maia pra dar uma sustância mais pro time aí, mano. Não é o Capelas lá, eu acho. O Capelas tá na fila, galera. Olha o rostinho do Capelas enquanto tá esperando na fila, mano. É aquele rostinho de, mano, o que que eu faço agora, né, velho? Não tem como, rapaziada. Não tem como, mano. Pô, todo mundo de skin, hein, cara? Gato de skin? Já nem sei mais como que é o gato normal, mano. Acho que ali é a skin tradicional, né? Bora, bora, rapaziada. Fofinha, né, cara, Maia? Não tem como, rapaziada. Nossa, mano. Tentei, né, rapaziada? Nossa, a pata foi lá em cima me buscar. Pra que isso, pata? Pra que isso? Pra que me buscar lá em cima, assim? Isso, galera! Cobra! Nossa, mano. Mano, como eu fico feliz quando eu vejo alguém... Toma essa. Quando eu vejo... Como eu fico feliz, mano, com alguém cobrando, velho. Toma aqui, ó. Toma, mano. Vou curar aqui, cara. A Maia. O que é a Maia, rapaziada? Nossa, joguei mal. Joguei muito... Cara, mal foi brincadeira, viu? O mal... Eu teria jogado muito melhor se eu jogasse mal. Joguei péssimo, rapaziada. Pô, ali era só eu sair da pata. Tava com super speed, mano. Esse gatola aí não... Esse gatola aí não me deu aquela confiança não, hein, rapaziada. Mas eu posso estar julgando aí errado, né, mano? Vambora. Ó. Ó lá. Galera, manda um emote de som. Eu já muto logo, mano. Nem sei quem que é. Se era do meu próprio time. Ou se era do time de lá. Putz, mano. Toda hora a gente tá perdendo o domínio. Quando... Nossa, mano. O que eu joguei aqui não tá escrito, tá? O que eu joguei aqui não tá escrito, viu? Eu só queria deixar isso registrado mesmo. A rapaziada tinha conseguido segurar um pouquinho, mano. Não é nem matar os caras, não, pô. É só segurar mesmo um pouquinho. Eles não pegarem o terceiro ponto, pessoal. É ótimo pra gente. Ó. Olha, mano. O que eu faço pra me esquivar dessa ult do pato, velho? Ele luta bem no meio, não tem como? Ah, mano. Trolei demais, velho. Vamos pegar. Dá até uma tristeza, mano. De verdade mesmo, velho. Nem de brincadeira, não, mano. Vamos perder esse game aqui, velho. Meu Deus. E a Chapeuzinho fez ali, rapaziada. Mano, uma das coisas que eu vejo, velho. Porque eu fico só muito triste mesmo, rapaziada. Mano, como que a pata... Já era, mano. Ah, mano. Meu time é muito lerdo, cara. Olha essa Chapeuzinho. Olha lá, galera. É tristeza aqui. Vou trocar pela sua lua. Foda, mano. É, mano. Mano, não tem o que fazer, não, velho. Não tem o que fazer, não, mano. É tristeza só, velho. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Mano, eu dei 24 mil de dano. O meu time, que tem personagens ofensivos, Gatola e Chaprazinho deram menos, mano. 21 e 23. Ah, você ficou um barra 5 lixo. Eu sei mais, mano. Caraca, velho. Como assim a pata e um macaco foi quem deram mais dano, mano? É, mano. Não tem o que fazer, não, velho. Eu vou cair aí. Vou cair pro gold, mano. É isso mesmo, velho. Felizmente aí, rapaziada. A vida, ela é muito triste. Não tem o que fazer. Cadê o Capelas? Ah lá, o Capelas. Vamos ver o que o Capelas fala aqui na seleção. Pô, tinha que ir com o moleque que carrega, né? Oi? Eu tinha que ir com o moleque que carrega, né? Pô, é só fazer um leve, mano. Eu vou sumindo. Você chegou, começa a cair, pô. É pegado, rapaziada. É pegado, mano. Eu dou conteúdo. Ichigapander. O que que eu pego aqui, mano? Naxa, será? Não, não. O que? Eu dou conteúdo. Eu pulei pra pegar o Draco aí e fez a boa. Eu vou pegar aqui, mano. Victorzão, velho. Quero nem saber. Vambora ver o Capelas aqui quanto isso, ó. Capelas tá bolado, viu, rapaziada? Ó, a rodada. Vou pegar a rodada daqui a pouco também, mano. Vou pegar a rodada. Ó. Nossa, quase feijou o Fugging Kid aqui. Aí, ó. Tô ali o Capelas. Eu tô falando que eu me fode muito, esse moleque. Cara, essa roda é roubada, viu, mano? Quando a Plata Roa vai se mover. Vamos lá, galera. Vamos pro nosso game aqui. Vamos lá. Aqui é o U-Tzinho. Me foi. Me vai ali muito, né? Pegar. Engraçado até, mano. Pegamos. Isso que importa, mano. Isso que importa, velho. Toma. Valeu. Calma. Toma. Valeu. 1x0 estamos bem, rapaziada. Ó. Eu vou ativar aqui, ó. Toma. Ai, não, não. Pô, pegou junto comigo. Pô, não é possível. Ah, de aqui, ó. Maladito. Ó. O Eu Play jogou muito, mano. Por isso que o nome do cara é Eu Play, né, velho? O cara faz as play, mano. Toma. Toma. Calma. Calma. Ó. 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 Ui. Não, não, não. Ai, tomei. Pô. Toma. Nossa, mano. Caraca. Isso que é uma gameplay, rapaziadinha. Mano, o Victor tá bolado demais. Você nem gostava do Victor. Cara, mas ele tá muito bolado. O que eu vou fazer? Se ele tá boladão, mano. Caraca, o Victor tá muito maneiro, pô. Não tem como. Ó. Ganhou o baú mais fera de todos. Nice, rapaziada. Vamos continuar, mano. Vamos ver. Ó, a Capelas tá rolando aqui, ó. 3x3, rapaziada. 40 segundos pra terminar. Ó, a Capelas ganhou. Boa. Vamos, time. Ó. Mano, o Capelas é muito bom, sabe por quê? Quando ele ganha, ele fala, vamos, time. Quando ele perde, ele fala, foda. Ai, Capelas é muito... Ele tá jogando com o Junzinho, né? Caraca, mano. Aí o Capelas tá com o duozinho bolado, viu? Que isso, irmão. Rapaz. Ó. Platina 1. Aí, ó. Platina 3. Não abusou. Platina 3. Quem tá é você, né? Foi afundado completamente. Ah, meu amigo. Falando do Capelas aí. Vambora, rapaziada. Vambora pra brincadeira, ó. Draco, Kaiser e... Caraca. Se fosse Draco, Kaiser e a Maia... Aí eu não sei nem o que fazer, mano. Ó, galera. Esse daqui tá meio ruim, viu, mano? Essa partida aqui. Não é nem de brincadeira. Eu nem sei quem pegar, pô. Eu não sei se eu pergunto. Cara, eu vou pegar Octavia. Vou tentar fazer a boa, tá? Vou tentar fazer a boa de Octavia. Mas... Muito tanque o time de lá. Ah, Lefa, você poderia... Se o cara não tivesse pegado o gancho, se ele tivesse pegado um assassino, tipo, Lobato e tal, eu pegaria gancho, mas... Tipo, muito tanque lá, cara. Muito tanque e aí complica bastante. Eu não tenho o que fazer. Muito tanque complica bastante. Até rimou. Little Hair. Que bonitinho o Nick. Da King. Não é Little, né? É Little. É diferente ali. Não é Little de pequeno. Ó, pegamos. Pegamos no seco, mano. Só eu dentro do domínio. Vocês viram isso? Que bizarrice. E o pior é que acontece com mais... Toma. Nossa, eu ia usar a bolha de aceboladaço, mano. Cara, essa é a minha bolha da Octavia. Calma, até era muito a mina, hein? Ó. Ó. Rapaz, o que eu countero, mano? Nossa, mano. Narchazinha passando sua fome, rapaziada. Ó. Toma. Toma. Nossa. 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 Por que que eu não jogo mais de Octavia, hein, rapaziada? Não tem como, mano. A braba. Como é que tá o Capelas lá? O Capelas vai jogar uma agora, ó. Enquanto a gente vai pra fila aqui, a gente já dá uma olhadinha no Capelas, mano. Mais 19. Boa demais. Vamos ver aqui, ó. Tem uma. Cara, a risadinha do Capelas é fofinha, mano. Capelas é pegada. Ó, o Joãozinho foi de... Foi de Narcha, hein, mano. Os dois mais novos bonecos, né, do game. Narcha e... E a mina aqui. Vambora, vambora. Lisan Vigarista, com Y, né. O segundo I. Vamos lá pra gameplay, mano. Mapinha aqui do Pôr do Sol. Kurenai, rapaziada. Caraca, mano. Aqui dos caras aí, tá... Tá bolado, viu, mano. Pô, um... É, mano. Eu vou de Timo, rapaziada. Vou de Timo, mano. Precisa de um personagem que tanque um pouco, né. Agora o time deles tá bom, viu. Tá muito bom, cara. Ó o Capelas lá, ó. Quitaram, será? Bora. A gente olha aqui o Capelas, ó. Ó lá o Capelas. Acho que ele não tá ouvindo música nenhuma, não. Tá sim. Blink em Wary 2, mas aqui não dá pra ouvir direito, não. Ó. Joãozinho ali. Caraca, mano. O Joãozinho fazendo um milagre, meu parceiro. Vocês viram aquilo? Que isso, mano. Ó. Tomaram. Nossa. O Capelas voltou ali no último milésimo de segundo, meu parceiro. Hum. É, tomou ali. É, cara. O Javi ainda deobrando. Javi é obliterante, né, rapaziada? Tomou a ult do Javi. Aquele abraço bonito. Tá. Vambora, mano. Pra mais uma aqui. Sim, doca, mano. Sim, de lá. Posso ir de Alice, hein. Uma pinha da bruxa, né, mano? Mas aí se eu pegar a bruxa, eu me quebro muito, rapaziada. O Joke Taylor. Cara, Joke O, por favor. Não seja um Joke O que eu tô pensando, que eu não vou nem falar, mano. Vocês já... Vocês já... Mais ou menos vocês já sabem, né? Brincadeira, rapaziada. Brincadeira. Os caras tá bolado, mano. Não tem como, hein. Não tem como ver. Pô, era pra ser a bolha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, mano, tomaram, velho. Caraca, os caras tomaram o domínio como ali, mano? Como, velho? É, cara, infelizmente a galera vai empatar o game, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mapinha da chuva aqui Dá pra pegar o Peter, hein, rapaziada Javi, Victor Vou pegar a Nasha e eu vou pegar o que teve Olha aqui, ó Rapaz, eu tô bonito, viu Capelas, tomou a mãozada da... Quando toma a mãozada da mina Ó, super pulo, comprando com a roda Já foi, mano Ué, o cara saiu do domínio, mano Deixou a Capelas sozinho Hum... Cara, deve ir lá aqui Ah, não Não Mano, leva, você está rindo dentro Você perdeu a passada e ficou do mesmo jeito Mano, eu sei, velho Eu não tenho o que fazer, mano Caraca, rapaziada A Capelas é... A Capela Mano, a Capelas é pegada, mano Eu não tenho o que fazer, velho Infelizmente eu não tenho o que fazer, rapaziada Eu não tenho o que fazer, rapaziada O que eu tô cobrando aqui Todo mundo é brincadeira, viu, rapaziada Olha, mano Até a mina voadora eu cobrei a Narsha, velho Que isso Obrigado, mano O Lissan me deu a bomba de presente Vocês viram isso, rapaziada Boa Ó, a Narsha vai vir, ó Tomou Vai vir, Tomou, rapaziada Hum... Nossa, mano Eu odeio, velho Eu odeio, mano Quando alguém pega ali junto comigo, cara Pô, mano Tem mapas gigantescos O cara tá no mesmo centímetro que eu, velho Caraca, rapaziada Que isso Mano, eu tô tentando, velho Mas o Javi tá batendo no vento, mano Cara, não sabe o que combate com o boneco dele Ele deu a skill e depois deu o ataque básico terrestre Em vez do ataque básico aéreo Dificil, mano Cara, isso que só pode ser brincadeira, cara Tipo assim, mano Brincadeira de mau gosto ainda, velho Que que é isso, cara Mano, a galera tá me seguindo, cara Do meu próprio time Stalkers Ah, mano Vamos perder isso aqui, velho Geralmente, mano Dá nem vontade, velho Uma parada dessa Olha Tristeza, mano Que o jogo faz comigo, velho Vou tirar o webcam aqui, mano Pra vocês verem Olha isso, velho Três ouros contra Um platina, um prata E um Um ranked, mano Nível 12, velho Pra nem maximizar Do tá, mano Deu 13 mil de dano, velho Ai, rapaziada É difícil, mano Dá vontade de chorar, cara Meu Deus, mano Olha lá o capelete, ó Perdeu Opa Bugou? Ah, é É, rapaziada É É É É É É É É É Por que, Deus? Por que? A vontade que eu tinha era de pegar gancho, mas deixa lá o cara pegar gancho, cara. Deixa eu ficar com dois atiradores, mano. Nesse time lixo, cara. Time lixo, mano. Deus, cara. Por que, cara? O cara não pensa um pouquinho. Eu tenho um atirador já, que é o pior do mundo. Eu vou pegar outro atirador pra ferrar com o meu time na ranqueada. Eu não vou no normal game, cara. Caraca, mano. Não pode ir no normal game. Tem que vir na ranqueada na paixada do Lé pra ferrar ele. Mano, brincadeira, rapaziada. Aí, olha o time de lá, mano. Olha o time de lá, mano. É sacanagem, pô. É sacanagem, cara. É moral mesmo. Tristeza, mano. Pô, o cara da Best ainda esperava mais, hein, mano. Tô andando realmente com bons jogadores aí a Best. Que que é isso, velho? Caraca. Testeza, mano. Maravilha. Cara, não dá pra não rir, velho Não dá pra não rir, cara Na moral Na moral, mano Não dá pra não rir, não, pô Alefa, não ria, cara Não dá, velho Não consigo, mano Não dá, mano Infelizmente, rapaziada Não dá pra não rir, tá? Eu peço perdão É um problema realmente meu Eu deveria conseguir me controlar aqui Mas eu não consigo, tá bom? Vocês me perdoem aí Eu não consigo Não consigo não rir, tá, rapaziada Não consigo não rir, me perdoem Alefa, a gancho deu até um pouquinho Pô, mano, olha lá A mina ali tem a poção de gold ali E a mina não... Vai de sacanagem Vai de sacanagem A mina não... Eu sou triste demais, mano Sou o homem mais triste do planeta, rapaziada Nesse momento Vocês me perdoem aí, tá? Vocês me perdoem pela minha tristeza aí, cara Vou ter o que fazer, velho Alefa, vamos perder Cara, é até bom que a gente perca mesmo, mano Sabe? Tipo, é até bom Pra que ganhar, cara? Ganhar num time desse aqui É melhor perder mesmo Ganha, os caras vão falar Caraca, a gente ganhou Ó, o gancho é muito boa Né? Pra que ganhar, mano? É melhor perder mesmo, velho Perde aí bolado mesmo, mano Perde aí bolado, pô Pra que ganhar? O cara acha que o boneco que ele pegou é muito bom? Perdeu mesmo, mano Vocês viram ali a... 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 A Flay, cara Ela não queria entrar no domínio ali Ela dava pra... Só ela andar reta Ela ficou batendo de longe, mano Tem que tomar mesmo Um time desse aqui, cara Tem que tomar vergonha na cara Alefa, meus caras são prata, cara Então o problema é do jogo Entendeu? Porque eu tô no gold E aí os caras me colocam com dois pratas E lá fica três ouros É... Não tem o que fazer, mano Olha isso 28 mil, velho Eu fui o que mais batido no jogo, irmão Eu fui o que mais batido no jogo Entendeu? Os outros caras lá 20 mil os dois Cara É muito triste, rapaziada É muito triste Não tem o que fazer, cara O que que eu posso fazer Se o jogo me coloca num... Eu gold e dois pratas E lá coloca três gold, mano É difícil, mano Faz diferença esse elo, velho Olha o capelas aí, ó Vai perder mais um, ó, coitado Olha lá Olha lá Olha lá É, não tem como, galera Não... Pô, Alefa Sempre que você perde Você reclama Cara Não é sempre não, mano Você pode ver que tem vários vídeos aí Que a partida... Que se eu perco bem... Pô, uma partida ali bem nivelada Todo mundo no mesmo nível e tal Pô, faz parte do jogo, velho Mas esse tipo de partida Você perder é muito triste, mano Tipo, não é nem perder a partida Mas é do começo logo do game, velho Que você cai com... O Capelas... O Capelas tá... Mano, o Capelas é muito bom, velho Cara, o Capelas é muito gente boa, mano Na moral, rapaziada Cara, o Capelas tá nível 135, irmão Que que é isso? No passe do... Lá do Paranauê Galera, não tem o que fazer aí, galera O Capelas é muito bom, mano O Capelas é muito bom, rapaziada Não tem combo, tá? Cara, não dá pra não ficar estressado, mano Tá? Vou pegar a mina nova aqui Que se dane Não dá pra não ficar estressado, rapaziada Porque... Pô, queria trazer um gameplay maneiro pra vocês Ou eu puder... Ai, o Capelas lá Poderia Galera, eu poderia até perder a partida Não é ganhar o problema Mas se for uma partida, pô Bem nivelada E eu perdi, beleza Faz parte, mano Né? Bora, mano Bora Isso mesmo O Capelas vai vendo a sua xícarazinha ali, né? Cafézinho O que vamos, galera? Presa por atacar o ganso do ovo de ouro Em uma... Ó, aquela curiosidade é nova, viu? Será que teremos um novo personagem, rapaziada? Nossa Sophie caiu ainda pra terminar o duo dos caras, mano Aí é pegado, rapaziada É pegado Vocês acham justo isso aqui, mano? O Capelete tá platina 1, mano Eu tô gold Tô dropado, mano Ful no troto, rapaziada O que vocês acham disso aqui, mano? É justo ou não é, mano? Olha esse matchmaking, cara Olha esse matchmaking Desgramento, rapaziada Olha como o Ichiga vem pra encaixar ali, mano É inacreditável Incri... Incredible Caraca, se eu tivesse curado um pouquinho ali Um centímetro, mano Ia fazer a boa, rapaziada O cara um pouquinho ia fazer a boa demais, mano Olha o que eu vou fazer Olha a play Ai, 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 ai Olha lá Ah, não acredito, mano Eu proquei ali com o meu nego Eu achava que ia dar pra galera chegar mais Tava pedindo demais Tava pedindo demais, rapaziada Tem que saber, né, mano Tristeza, velho A vida é muito triste, rapaziada A vida é muito triste pra ela ser vivida, mano Caraca Desse jeito, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Ó Nossa, mano As play que eu tô fazendo aqui Pelo amor de Deus Alguém me ajuda, mano Rapaziada Olha as play que eu tô fazendo, rapaziada Por favor Pô, eu não mereço ganhar não, rapaziada Na moralzinha Olha isso Ah Toma Não mereço não, rapaziada. Ganhei essa aqui pra fazer a boa? Não, 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 macaco! Não bate, mano. Ah, não! Ah, eu tinha que ter lutado ali. Ah, velho. Vamos perder, mano. Não aguento mais! Capelação do Daniel, galera. É isso, meu irmão. Mano, passando a fome, rapaziada. Olha isso, mano. Caraca, meu parceiro. De economia, com atualização. Então, é que eu não sei dessa vibe realmente pra conta nova, né? Mano, o Capelas tá com 2 milhas de gold, rapaziada. 20 mil de gema e 2 milhões de gold. Cara, o Capelete tem mais que eu. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado, mano. Caraca, tipo, mano, o Capelas tem muito gold, pô. Eu realmente não tenho, tipo, acesso às coisas, tá ligado? Tem como eu ver como seria. Nessa aqui, eu não dá nada de gold. Caraca, o Capelas tem 2 milhas de gold, meu parceiro. 2 milhas apenas. É, rapaziada. Não veio aqui, né, mano, a boa. Não peguei gancho nenhuma vez hoje, rapaziada. É isso mesmo? Nenhumazinha? Aí é pegada, hein. Capelas no mapa do botão ali, né? Você já sabe qual é que é a boa. Cara, eu vou pegar gold aqui, mano. Por que não? Um corpo a corpo e um mais vanguarda, né? Até agora eu não gravei o nome das classes, mano. Tem destruidor em área, né? Tem estrategista, que estrategista juntou umas lendas que eram outras... Que eram, tipo, especialista e outras classes até também foram pra lá. Acho que a Narsha também é, né? É, vambora, rapaziada. Vambora aqui. Dore? Vamos lá, mano. Rapaz, só os gigantes lá, hein. Bess, CSA e Zero, rapaz. Que time, viu, meu parceiro? Que que é isso, mano? Nossa. O que eu sou cobrado é brincadeira, hein, rapaziada? Quando você fica com dor de vida assim, mano, mas não morre, dá até uma tristeza no coração, velho, não é não? Obrigado, mano. Obrigado. Não tem nem o que comentar nesse game aqui, não, rapaziada. A Sof consegue bater em mim, bater no cara atrás de mim, sem o cara bater nela, mano. Sem o cara virar. É, é muita doideira, rapaziada. É muita doideira de partida, pô. Merecem muito, mano, ganhar. Nosso time aqui, realmente... Bem abaixo, velho. Bem abaixo do nível do de lá. Pelo menos tem o gameplay. Vamos ver aqui a... Gameplay de todo mundo. A minha, inclusive, é terrível nesse jogo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dá pra entender, não, mano? Todo mundo no meu time em ouro. Lá, um prato, um ouro, um platina. Todo game é isso, velho. Eu subi pro platina, desci pro gol. Já Sof caiu na pastada, desceu pro ouro, subiu pro platina. Meu, eu dou capelas aqui, ó. Capelas vai levar essa daqui pelo visto, hein, rapaziada? Tá bom pra ele, ó. Vamos, time. Ó, nem falou nada, hein. Capelas é só... Só aquela roda moendo embaixo dela. Só ficou felizinho, né, Capelas? Ah, meu parceiro, que que é isso? Aí, ó, Capelas, ó. Aí, ó. Olha lá. Que isso? Que hack, meu amigo. Se você achar que se tiver de hack, eu ia estar perdendo. O cara falou que o Capelas já tava de hack, mano. O cara tá maluco. Mano, o cara tá fazendo live e o cara tá sendo que eu tava de hack, cara. Vou comentar aqui no chat, mano. Show, pessoal. Vou pegar o Peter, né, velho? Vou pegar o Victor. Os caras vão achar que eu tô rindo do Jonzinho aqui, mano. Eu tô rindo do Capelas. Eu sei que você conhece o Jonzinho aí também. Aí, ó. Foda, foda. Capelas. Vambora. Os mesmos caras lá, mano. Tem o Nobunaga, né, no team. Vamos ver. Esse enzim aqui fez a boa com o pique dele, né, mano? É pegando o que ele pode pegar, velho. Não dá nem pra criticar, mano. Mas é... Pô. Pegado lá, velho. O cara lutou no... Aí o Nobunaga, ó. Olha o Nobunaga fazendo milagre. Tristeza, velho. Galera, isso daqui é... É muito triste, mano. Só tomei na cara, velho. E aí, ó. Ah, mentira que eu tomei aquela ult, mano. Caraca, que mentirosa, meu parceiro. Pô. Caraca, eu sempre tenho que tomar essa ult aí, mano. A Surf tá guardando essa ult pra mim, velho. Pô, eu também vou reto que nem um pão, né, mano? Ai, velho. Que raiva, mano. É, rapaziada. Eu também vou reto que nem um pão, né, mano? Eu tô mechando. Pô, velho. É isso aí? Legenda por Sônia Ruberti Ah, mano. O Nobu Naga ultou todo mundo e não conseguiu tirar, velho. Meus dedos ficaram duros, mano. Ai! A gente ia tomar. A gente ia tomar gostoso, rapaziada. O que o Nobu Naga jogou aqui foi brincadeira. O que eu trollei foi brincadeira também, viu? O Nobu Naga salvou nós, rapaziada. E ela ia ficar nesse sobe e desce, cara. Uma hora de vídeo. Eu comecei platina 3 ou outro? Vou terminar no mesmo lugar. Vou terminar no mesmo lugar. Mano. Olha o Capelas. Capelas. Tá concentrado, hein? O Capelas tá vendo ali composição inimiga, composição aliada, mapa, analisando, fazendo os cálculos na cabeça dele. É muito engraçado quando o Capelas põe a mão assim, mano. Caraca, moleque. Vambora, mano. Mais uma Nobu Naga, rapaziada. O nosso time fazendo a boa aí, mano. Pô, vambora, né? Vambora, rapaziada. Vamos lá, cara. É o Oneco novo aí, né? Briar. Mais recente personagem lançado. Lenda. E vamos ver a boa. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. E aí? Não, não é? Vambora, rapaziada. É? É isso aí, né? Uuuu. Uuuu. Caraca, mano, o cara... Eu tô duas vezes, cara. E aí? Pô, não tem ninguém ali no nosso time, mano. Com cinco de vida, velho. O que eu ia fazer ali, mano? 3x0. O Nobunaga pegou todo mundo ali. Nossa, a GP tanto dois. Quase eu tô o terceiro. O que eu ia fazer ali? É não isso aí, eu não me apertava mais quente dar o último lugar. À... É... A... A... C... Meusos from madeira... Você não tem nada... Você não tem nada... Agora é isso aí... A... C... A... A... Não tem nada... A... A... E aí Nice. E aqui, ó. Nossa. Nice, mano. Nice. Essa aqui foi pegada, mas... Mas deu, né, rapaziada? Nobunaga de novo fazendo a boa pra gente. Capelas na fila. Ah, não. Capelas vai começar já. Então a gente vai dar pra assistir um pouquinho. Nobunaga carregando a gente aí, galera. Ele lutou ali, mano. Aquela que lutou 3, né? A GP tutou, estourou 2 ali. Foi... Fez a boa, viu? Vamos ver o Capelas aqui, ó. Capelas tá ali, ó. Nossa, mano. O Dokken Shot ele não sobe, né, velho? O negócio é muito ruim, mano. Olha o Capelas empurrando 2 ali ao mesmo tempo. Coisa boa, viu? Mano, o Capelas anda onde? No WASD, será? As skills dele é nas setinhas, mano. O que é isso, velho? A habilidade do cara é pegada, mano. Nossa, mano. Estouraram ele, velho. Hum, não garantiram o segundo ponto. Mapa do espaço aqui, rapaziada. Eu vou pegar a Maya, mano. Pela mobilidade dela, né? O Peter também é bom, mas já tem a Nui. A Nui nem é corpo a corpo mais, né? Agora eu acho que ela é destruidora e é diária. Mas como o Javi. Faz mais sentido do que ser corpo a corpo. Do que ser lutador, né? Como ela era antigamente. Mas mesmo assim, o Javi e a Nui fazem papéis semelhantes, né? Então, por isso que eu vou pegar outro personagem. Com outra função. Nossa, cara. Eu tô pra fora ali. Ó. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente já tem aquela speedzinha bolada, galera. Pra gente chegar muito mais cedo lá, viu? Ó. Tirei dois aqui logo, ó. Posturei dois. Ninguém deu uma porradinha ali. Caramba, hein? É todo mundo, mano. Olha. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô... Olha o... Meu Deus do céu. Alguém traz uma... Olha. Olha. Olha essa gameplay, rapaziadinha. Meu amigo. Não, não, não. Não, não, mano. Olha essa... Meu... Meu amigo. Rapaz, não, velho. Na moral, mano. Ô. Fala aí, rapaziadinha. Eu não mereço ganhar esse game aqui, mano. Olha isso. Ai. Cara, peguei sozinho o domínio. Tirei um no ataque básico. Utei ali no outro. Tirei mais um aqui, ó. Ó. Ai, mano. Nossa. Tá bom, velho. E assim ficou... E aí? E aí tentei ali mas não tinha como ficar segurando precisa ter um dentro do domínio sabe o que é o pior ainda fazer a gente vai perder isso aqui vocês acreditem o pior é isso aí eu pergunto para vocês como eu não te lutar a pergunta é sincera estão entendendo porque que eu fazer não cara olha lá eu platina acabei de pegar platina dois oros no meu time lá dois platinas e um ouro é isso rapaziada é isso o meu capelas aqui né a gente vê um pouco de gameplay de qualidade para variar nesse vídeo aqui né eu vou até bater as oito horas galera no vídeo de hoje e faltam 11 minutos né para oito horas não dá para jogar mais duas ou três partidas aí dependendo da fila o capelas dá essa sentada aí mano na roda né que é pegada velho rapaz o capelas tá subindo coitado coitado é de você lef a capelas tá tá bem mas ela é o game play eu vou diminuir né cara o cara a quantidade de tempo que eu não fui de uma brincadeira inclusive eu acho que eu não fui de novo nesse novo formato aqui ainda em formato com com isso aqui com as espéus né então vambora galera esse mapa é bom de nu e de peter vocês sabem né tem vários personagens que ele funciona muito bem e aí Que isso, velho. Se eu não tivesse morrido ali, cara. Nossa, meu amigão. Nossa. Nossa, meu amigão. 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 É um PD, mano. Hum, o ataque do Nobunaga não pegou, velho. Ah, é triste, cara. Eu trollei ali também, mano. Eu acho que eu segurei o cara com o meu ataque básico. O que a gente teve chance de obliterar e não conseguiu é brincadeira, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Caraca, mano. Bati 50 mil nessa partida, cara. Ninguém chegou perto. É isso, rapaziada. O joguinho pega três ouro, joga junto, três platina lá. E tamo junto, rapaziada. Tava platina nesse elo, né? Tudo bem, mas enfim, é isso. Legal, bacana. Parabéns, joguinho. Né? Parabéns, joguinho. 54, rapaziada. Dá pra jogar mais essa e talvez mais outra, né? 55 já quase. Um minuto. É, 10 segundos. Aperta. O cara, pelas, velho. Vambora, rapaziada. Nobunaga. Vou pegar minha gancho, cara. Tô nem aí. Fazer minha boa aqui, rapaziada. Cindy. Gatola. Ah, vi. É, vou pegar minha gancho mesmo, cara. Vambora. Talvez seja a última partida, né? Então, já sabe. Parabéns, parabéns, parabéns. Deobrando, laf. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Como sempre, Kurenai e no combate o cara fora do ponto, mano, a galera não entende, né, velho? A galera não entende que o ponto principal do ranqueado não é bater, mano, é ficar dentro do domínio, cara. Galera, é muito difícil, mano, pra esse make aí da Doom entender isso, velho. Mano, não importa, se você não bater nada no game, mas ficar no domínio o tempo inteiro, você vai fazer seu time vencer, velho. Caraca, é muito difícil, mano, compreender isso. Caraca, rapaziada. Nossa. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora. Não vou nem olhar quanto de dano. Deixa eu ver quantos segundos. Não, tem 50 segundos ainda. Vamos ver quanto de dano que a gente deu nessa partida aqui bolada, mano. 46 mil, velho. 46 mil de dano. Poderia terminar assim, né? Terminar assistindo a live do Capelas aqui pra fazer a boa. Pelo menos terminei platina, mas eu quero perder, mano. Eu quero perder, entendeu? Vamos embora. 30 segundinhos aí. Se o jogo me der a oportunidade de jogar mais uma partida aí hoje, vamos jogar, cara. Vamos jogar. Vamos embora. 20 segundinhos aí. Eu deixo até no temporizador aqui, porque se passar do tempo eu já cancelo lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra Capelas aí é a última do dia, né? Fechou já. Depois vou pro normal aqui. Cliquei em sair e não saiu. Será que achou? Será que vai bugar de novo e entrar ranqueada? Aconteceu isso uma outra vez. Vamos ver. É. Ele buga e vai ranquear da última vez. Vamos embora então, galera. Boa. Elas fez a boa ali. Mapinha do espaço. A gente pode ir de Narsha. A gente pode ir de Maia. Tem vários personagens, né, cara? Que a gente pode ir. Octavia pra fazer a boa. Vou tentar fazer a boa com o Nobunaga, mano. Não, não, não. Então... Ai, ai. O Nobunaga foi de tanque, né? Aí eu ia pegar Octavia. Mas de Alice não é tão bom com Octavia. Acho que elas são até de classes diferentes, mas não... Capelas ultramam ali os três. Eu sou super pool, ó. Nossa, tá difícil a situação pro Cap... Ah, chegou a Narsha. Pô, já ultou de novo a bruxa? Acabou de ultar a Madame Letts. Hum... É, rapaziada. Eu não gosto de apanhar comigo, mano. A gente perdeu o ponto ali porque, sei lá, ele chegou de fora vendo tudo e entrou no combo que eu tava tomando. Vocês conseguiram ouvir? Exatamente isso, cara. Cara... Ah, você tá rindo do Capelete. Cara, eu rio de mim mesmo porque é exatamente isso que eu falo. A pior coisa que tem é você tá apanhando. E um cara ia apanhar junto com você, cara. Sabe? Você vê o cara apanhando, você não vai cobrar o outro cara que tá batendo. Você tem que apanhar junto com ele, mano. Cara, olha essa flare. Mano, o cara tá... Olha o Ford Pro, mano. Ford Pro, você é um... Cara, vou ficar quieto, mano. Vou ficar quieto. Cara, olha a gameplay desse maluco. Mano, isso daqui é o ranked, não é não? Cara, se esse cara tiver uma gameplay mínima, eu tô... Cara, velho, essa dessa aqui merece perder muito, mano. Nossa, olha esse maluco jogando, velho. O que que é isso aí, mano? Fla é imunda. Cara, olha essa flare. Ela tá parada batendo, mano. Alguém faz... Cara, se eu aprender pra essa flare, eu vou desistir do jogo, mano. Eu vou desistir. Olha isso, cara. Cara, tá parecendo um botzão, mano. Mano, vocês tão vendo isso, rapaziada. Com todo o respeito aí, mano. Ah, leva, mas você já foi assim um dia? Claro que eu já, mano. Se for iniciante, tá tudo bem, cara. Não tem problema nenhum. Cara, meu Deus, o Nobunaga ultou ali. Eu vou desistir. Cara, o que que o Ford Pro tá fazendo? Sai daí, Ford Pro. Vai segurar o domínio. Caraca, mano. O cara não tem noção nenhuma do que esse jogo faz, velho. Vocês viram, mano? Irmão, você tem que segurar o domínio, irmão. É só isso. Não precisa fazer nenhum milagre, não. Rapaz, o cara não tem noção mínima do game, rapaziada. O que é que eu faço com uma criatura dessa? Tem uma flare batendo parada que vai ganhar de mim. Vai ganhar de mim. Rila a herva da flare parada ganhando de você. É, rapaziada. É hora de finalizar, né, cara? Eu falei que eu queria finalizar perdendo. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver. Na moral, deixa eu ver o elo desse cara aqui. Esse cara é ouro, mano. Como que esse cara é ouro, cara? O cara não fica no domínio. 54 segundos. Menos de um minuto. O único. A flare, galera. Ela é prata. A flare é prata. Obviamente, pelo nível de gameplay. Então, tudo bem. O cara fica menos tempo no domínio. Nem um minuto. 2 barra 5. 11 mil de dano. Foi o que menos ficou tempo no domínio na partida. Foi o que mais morreu na partida. Cinco vezes. Foi o que menos deu dano. 11 mil. O Donkass deu 12. A flare deu 28. O cara aqui deu 48. O cara diamante caindo contra a gente ouro. Cara, eu não entendo mais nada do Smex, cara. Vai tomar banho, mano. Vai tomar banho, cara. Não tem como. Cara, eu recebi 35 mil de dano, irmão. Recebi 35 mil e curei 20 mil. É triste, cara. Você vê isso aqui, ó. 2 mil pontos. 2.100. 600. 3.600. 1.900. 2.100. Olha isso aqui, cara. Galera, obrigado a quem assistiu aí. Esse vídeo termina de uma maneira triste, mas... Iremos superar, tá bom? Porque amanhã, no vídeo de amanhã... Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Deixa eu ver que dia. Vocês estão vendo esse vídeo? Dia... Dia 30 dos... Não. Vocês estão vendo esse vídeo dia 5 dos 9. Não é isso? E eu tô gravando 26 dos 7. Sim, galera. Eu gosto de gravar conteúdo antecipado. É... Eu vou gravar o último, que vai ser amanhã, ó. O filme 3, tá? E esse último vai decretar o meu elo nessa temporada que vocês estão vendo aí. Que já passou muito pra vocês, né? Mas dessa... Eu gravando os vídeos de maneira antecipada, vocês não ficam sem vídeo nunca, tá? Por isso que todo dia às 10 da manhã tem vídeo novo. Vamos abrir aqui um baúzinho de prata, né, pessoal? Colocar pra abrir e... Nossa, 10 do spin-off. Vamos ver. Tem vende bom aí. Muita coisa, hein? Ó. Bacana. É isso, pessoal. Obrigado quem assistiu e até o próximo vídeo.